Música Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um irmão mais novo, né? E eu acho que o trabalho do irmão mais novo na Terra é testar a sanidade mental do irmão mais velho. Porque o Guilherme começa a me testar e eu falo, Guilherme, você não me testa que eu não sou bom em testes, eu vou reprovar nessa porra, eu vou dar na tua cara, Guilherme. Gente, sério, eu não sei o que se passa na cabeça daquela criança, que às vezes eu tô na minha e ele vem perturbar, parece que na cabeça dele ele tá assim, ó. Meu irmão tá quietão, tá quietão, fazendo mal a ninguém, tá na dele, né? Vou fuder tudo. Gente, é a única explicação. Ou então tem um demônio, tem uma entidade sem luz que cai sobre ele e fala, vem cá, vem cá, o que tu acha de perturbar teu irmão agora? Só por diversão. Só por diversão? Só por diversão. Tá, vou usar a roupa dele. Mas o demônio não para por aí não, o demônio chega e fala, não, vem cá, vem cá, vem cá. Não usa só não, usa e passa na frente dele que é pra ele ver que tu tá usando. Aí depois tu pega o acueca dele, pega o acueca... Não, ele comprou uma camisa nova essa semana. Usa a camisa nova. Mano, e quando meu irmão começa a fazer um monte de pergunta? E o pior é que meu irmão, ele faz a pergunta só pra ele poder discordar da minha resposta. Ele chega pra mim e fala assim, qual é a cor da parede? Aí eu falo, azul, ele... Pra mim é verde. Porra, então pra que que perguntou, caralho? Gente, sério, esses dias eu tava deitado, ele chegou pra mim, Pedro! Eu falei, o que foi? Para de gritar do teu outro lado. Qual a sua cor favorita? Eu falei, sei lá, preto, ele... Preto é feio. Eu falei, tudo bem. Prefiro amarelo. Eu, ok! Mas preto é feio. Foda-se! Porque assim, gente, eu e o Guilherme, nós não somos filhos do mesmo pai. E o pai do Guilherme é um gigante. Ou seja, o Guilherme é um gigante. Hoje em dia eu brinco com o Guilherme assim, Guilherme, que merda! Fora com essa porra! Daqui a um ano eu vou tá! Guilherme, que... Ué, gente, cadê? Cadê? Guilherme, que merda! Acho que o que mais me tira a sanidade mental é quando eu tô ajudando meu irmão mais novo nos deveres de casa. Porque assim, quando Deus me fez, ele me deu muita beleza e carisma. Infelizmente, inteligência e paciência não entraram no pacote. Eu fico imaginando Deus me fazendo... Ih, gente, acabou a paciência aqui do Pedro, hein? Acabou, tem que trazer mais. Ué, como assim não tem mais? Acabou? Porra, pediu pra Jesus de comprar a farminha a hora, viado. Porra, Jesus às vezes também é foda, hein? Não vai ter playstation no Natal! Mas por que eu me irrito tanto sem ensinar um dever pro Guilherme? Porque ele não tenta, ele chuta. Acho que o pai, ele fala, Guilherme, vamos lá, pela quinta vez. Quanto é 3x7? 42? Eu falei, não é 42, 38, para de chutar, 17, foda-se! Foda-se, vai dar essa merda aqui, deixa o que eu faço. 3x7 é 21, 21, caralho! Quando eu ouviu, eu já me estressei tanto que eu tô fazendo os trabalhos deles. Que eu falo, quer saber? 3x7 é 21, quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Francês, eu não sei essa merda, bota Pumpe, Papa Rumpé. Em inglês, você só precisa saber o verbo to be, que é só isso que ensino nessa merda mesmo. Tchau! 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 Tchau!